Olá pessoal, meu nome é Paulo Leite, eu falo aqui pelo Empório Sagarana e eu gostaria de convidar vocês para participarem da oitava edição do Paladar Cozinha do Brasil. Nessa edição eu tenho dois assuntos interessantíssimos para tratar com vocês, um sobre harmonizações de cervejas com cachaças e numa segunda é uma degustação de 25 doses de cachaças, onde a gente vai fazer um apanhado geral sobre a cachaça no Brasil e vai ser muito gratificante encontrar a sala cheia. Valeu!